Bora comigo conferir o Psyduck Token, esse meme que está em pré-venda e que pode valorizar muito. Vem que professor, que conhecimento enriquece. Fala povo rico, tranquilo? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Muito obrigado pela sua presença. É sempre um grande prazer produzir conteúdo pra vocês. Antes de mais nada, quero que pedi um grande favor, que você se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo que eu produzo diariamente. Lembrando que conhecimento enriquece e não é só bolso não, então compartilhe, deixe o teu like e comente. Chega mais, já falei algumas vezes sobre esse meme token e hoje trago mais um vídeo pra chamar atenção aí. Lembrando que você tem que ter gestão de risco e entender que o token está em venda privada em dois lugares. Na WinZoneSwap, que é uma plataforma descentralizada que você pode comprar diretamente conectando sua wallet e através de BNB você consegue estar comprando. E também na PixSwap, clicando em pré-venda, você consegue estar comprando o token diretamente por Pix. Então são duas formas aí que o token fez parceria pra poder anunciar aí a sua venda privada. Depois sim, teremos a liberação, que é a chamada FireLout. Eu entrando aqui no grupo do Telegram, é onde a gente consegue ter as informações. Ele fala que o Lout vai acontecer dia 31, né? Então aqui as informações rolam e é importante demais sempre entrar nos grupos do Telegram pra saber mais a respeito. Então eles colocam aqui com 13 mil X de potencial, um meme token hypado e tal. Cara, meme token é aquilo que eu sempre vou bater nessa tecla, eu não canso de falar isso, né? Os memes me surpreendem desde quando eu comecei a estudar e investir em Web3. Eles valorizam muito, sim, eles podem chegar a um potencial de valorização muito maior do que criptomoedas que são fortes no mercado, como o próprio Bitcoin e Ethereum. Só que tem um pequeno detalhe. A volatilidade sendo alta, esses meme tokens, eles valorizam em tempo muito curto. Então é importante sim que você realize o seu investimento, mas acima de tudo, invista um dinheiro específico para memes e também para a venda privada. Pelo amor de Deus, não vai me colocar uma grana que você tem em renda fixa ou até mesmo retirando de Bitcoin, Ethereum e algumas altcoins grandes que você tem pra investir aqui. Não faça isso. Se você não tem dinheiro, não invista, tá? É o que eu sempre falo, né? Eu sempre vou bater muito nessa tecla porque não adianta, cara. Se você não tem dinheiro... Ah, eu não tenho dinheiro, eu vou fazer um empréstimo. Ah, eu não tenho dinheiro, eu vou querer ir atrás do... Sei lá, de pegar um dinheiro com um amigo meu emprestado. Faz isso, cara. Se a gente colocar aqui as maiores memes do mercado. Se a gente pegar aqui os tokens memes, né? A gente tem aqui vários, né? Então a Doge hoje está em primeiro lugar. Se vai ir no Cap. Mas vamos pegar as menores, né? Não vamos pegar essas gigantescas, não. H-Trump, Turbo Turbo, ó. Ponk, Pepcoin, é... Popcat da Solana, Cat in Dogs World, que eu trouxe no meu canal. Meme Coin, meme, né? Dog, Runes, Book of Meme, é... Mog Coin. Esses memes, né? Esses tokens, que são todos baseados em meme, Muitos deles eu trouxe aqui no meu canal. Muitos. E alguns deles não deram bom. Inclusive tiveram já projetos que foram já pra... Pro saco, né? Que foram embora, que já morreram. E alguns outros projetos que evoluíram. Cara, eu lembro muito desse aqui, né? O Dog with Hat, que é da Ethereum. Cara, quando ele lançou, ó... Foi um absurdo, velho. Foi um absurdo. Se você clicar aqui no token, né? E colocar em tudo, né? Olha só o quanto que esse token subiu, né? Nós estamos falando de 1.396% de crescimento. De um token, cara... De um cachorrinho com toca de lã, né? Você fala assim, nossa, mas como é que pode? Ah, e a Pepe, cara? Não tem nem o que dizer. Eu lembro que quando a Pepe foi lançada, Ninguém deu valor nenhum pra ela. Eu mesmo nunca dei valor pra Pepe. Mas olha o que ela cresceu. Nós estamos falando aqui de mais de 20.000% de crescimento, né? Então esses tokens, sim, eles podem dar muito bom. Claro que eu, na experiência que eu tenho, eu jamais esperaria em holding. Eu venderia e realizaria meu lucro. Então o supply aqui de 1 milhão. Um burning muito alto, né? De 75%. Mas é o que eu sempre falo também. Não adianta nada ter um burning desse tamanho se não sustentar. Porque aí você tem esse burning, valoriza e o projeto morre. Então tem que ver como é que eles vão estar trabalhando com isso, né? Aqui as taxas de 5%. Os rewards, né? De 100% de buyback e burn. E aqui toda a parte do roadmap. Projetos bons. São projetos que seguem o roadmap. A gente tem que dar uma olhadinha, ver se realmente vai estar chegando esse layout corretamente, né? Se tudo isso vai estar acontecendo corretamente, né? Se vai estar chegando também na Quimert Cap e na Quimgeco. Se vai conseguir chegar a 10.000 holders, como eles colocam aqui. Se vai conseguir chegar em exchanges, né? Então tem todo esse processo. E aqui as comunidades. Eu acho que seria interessante você seguir, sim, o Twitter. O Twitter é o principal ponto pra eles, né? Porque Twitter e Telegram são as duas mídias hoje mais fortes pra meme tokens e web3, né? Então é interessante que vocês entrem aqui, saibam mais a respeito, né? Quais são aí, no caso, as parcerias. Pode ver a Bitstamp com a Psyduck meme, né? Então eles já fecharam a parceria também com a Dash. Então algumas parcerias rolando, alguns memes, né? Tem até uma boa interação. Acho que eles precisam ainda conseguir, né? Evoluir essas parcerias. Eles colocam aqui, né? KuCoin, mas não teve nenhum anúncio da KuCoin. Então a gente tem que ficar de olho nesse sentido, né? Então como que esse token pode crescer e valorizar com o passar do tempo. Eu gostaria muito da tua interação. Comentem, coloquem o que vocês acham a respeito de meme tokens. Se vocês acreditam que sim, eles podem evoluir, podem crescer. E vamos nessa. Hoje tem muito vídeo, tem muita coisa pra trazer pra vocês. Um forte abraço, uma ótima sexta-feira. Valeu. Tchau, povo rico.